Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma finalização com esse crema da Seda, inspirado por blogueiras Boom Transição, um creme para pentear esse aqui tem um quilo, um exagero como eu queria só experimentar, mas quando eu vi, gente veio um quilo, eu comprei ele no Mercado Livre e ele é para quem está fazendo transição para quem não assistiu o meu vídeo passado, eu já estou há quatro meses sem progressiva, a última que eu fiz foi no dia 20 de janeiro que eu postei aqui no canal, e agora eu decidi que vou ter que fazer transição de qualquer maneira, porque eu não posso mais usar progressiva então aqui ele fala que ele é ideal também para quem gosta de fazer o day after só que assim, como a gente sabe, quem está em transição é bem difícil ter um day after, porque ele acorda que nem o Einstein hoje na lavagem eu fiz a etapa de hidratação então eu usei shampoo, máscara, condicionador e eu fiz uma matização, por isso que o meu cabelo está aqui, ó chumbado porque eu também estava experimentando uma máscara nova de matizar e chumbou isso é tema para outro vídeo então ignorem a feiura e bora lá agora eu vou umedecer um pouquinho mais o meu cabelo porque ele já deu uma boa secadinha vou usar o uso obrigatório, como sempre eu uso ele como protetor térmico vou usar agora então esse potão o cheiro dele é bem gostoso só que ele, ó, ele não é tão consistente porque conforme eu vir aqui, ó, ele, ó essa consistência dele vou passar então por todo o meu cabelo enluvando eu nunca usei ele, tá pessoal? eu estou usando ele aqui a primeira vez porque na verdade essa é a minha segunda finalização de verdade e eu quero mostrar para vocês a realidade nu e crua de uma pessoa em transição então se vocês quiserem acompanhar a minha transição já se inscreve aqui no canal dá um like nesse vídeo e bora lá ativar todas as notificações então, ó o que eu fiz? passei bastante por tudo faz aquele barulhinho de creme cabelo com creme o meu cabelo sempre gostou muito de creme e de óleos porque ele sempre foi muito seco meu cabelo, o natural dele ele tinha uma curvatura meio para o 3A já hoje ele está com progressiva e com quatro dedos de raiz natural mas a raiz do meu cabelo só que na frente que ela era mais enroladinha o resto ela era um pouquinho mais lisa vou usar essa escova polvo que eu paguei 7 reais no Mercado Livre e eu vi que é bom a gente pegar, ó se você gosta de volume pega por baixo assim, ó e solta aí, ó e é isso, né pessoal? é o que a gente tem para hoje aí eu vi as meninas fazendo com a camiseta de algodão ou uma toalhinha de 100% algodão fazendo assim eu não vou usar hoje a geleia da sala online que eu tenho que vocês viram no outro vídeo porque eu quero ver como é o efeito desse creme sozinho olha tudo que assim você vai para o outro lado do outro lado já desfez e aí e aí E aí, joga pra frente. Vou fazer só alguns dedos lis, tá, pessoal? E aí, joga pra frente. Pessoal, eu apertei ele bastante porque o meu cabelo, ele tá muito indefinido. Então, ele precisa ter um pouquinho mais de memória dos cachos. Ele, quando seca, gente, sem finalizar, sem nada, vocês não tem noção da coisa horrorosa. Sério, fica um horror. Então, por isso que eu tô fazendo esse teste. E ficou assim, tá? Vou virar pra trás pra vocês verem. Não sei como vai ficar no final. Vou secar ele com o difusor um pouquinho, porque hoje tá muito frio e eu tô com covid, então não posso ficar tomando friagem, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com o resultado. E aí, pessoal, voltei. Agora ele já tá quase 100% seco. E ficou assim, sem eu finalizar ele ainda, tá? Pra quem não gosta de muito volume, eu acho que assim também já tá bom. E ele tá durinho. Tá durinho de creme, porque então eu acho que eu coloquei a quantidade exata. Aqui onde eu fiz os dedos lisos, ó, pode ver que tá um pouquinho mais definido do que onde não tá feito. Aqui na frente, ó, nem dedo lisos, porque tá tão disforme. Olha isso, gente. Eu tenho que arrumar depois. E tem uns que ficou só mais ondulado. Agora eu vou tirar o durinho com esse olhinho da Lacan, que eu gosto. Ele é de Argan. E pra tirar o durinho é só fazer isso. A minha segunda finalização, né? Mas eu já gostei bem mais dessa do que da primeira. Óbvio, a primeira eu não sabia nada com nada. E também o creme não era pra cachos, né? É um creme da escala sem ser pra cachos. Então, pra quem tá passando por transição e precisa de definição, Eu acho que esse creme da seda é uma boa pedida, viu? Gostei. E vocês, o que vocês acharam? Gostaram? Quem usa esse creme, o que que acha? Conta aqui pra mim. Ó, atrás. Esse lado... Gente, esse lado tá perfeito. Né? Agora esse lado, ele tá mais ondulado, olha. Ele não tá... Então, assim, da próxima vez, eu vou fazer mais dedo liso aqui. Pra ele ficar mais bonito. Né? Pra ficar com os cachinhos mais definidos. Mas eu curti. Tô curtindo. Eu, novamente, encaracolada. O duro que é. Você deita e vira um foie de novo. Ah, fé maria. E eu comprei mais produtos diferentes pra fazer teste aqui no nosso cabelo em transição. Então, aguardem que teremos novidades em breve. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas...